Eu sou a Vânia da Belo, sou fundadora do método P4K Pilates for Kids e nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, eu vou falar qual a idade adequada para realmente inserir o Pilates Kids. Então, isso realmente faz total diferença quando você realmente vai estar entrando nesse novo mercado, nessa nova modalidade que está sendo oferecida, inclusive, para crianças. Não é tão novo assim, mas muitas pessoas, inclusive, não sabem disso e podem ter um entendimento equivocado sobre o Pilates. Então, a gente realmente vai falar sobre isso. Tenho certeza que vai contribuir para quem realmente já está entrando nessa área ou para quem já está há mais tempo e realmente vai ter ainda mais certeza do que está fazendo. Certo, gente? Bom, vamos lá. Uma das coisas que faz total diferença quando você vai estar entrando é você realmente definir qual é a idade que você realmente quer ter ou que você realmente tenha mais facilidade de atuar. O método, ele tem uma idade em que ela é uma idade adequada para se inserir. E ela tem que ser em torno. Eu nunca falo para a pessoa ou para as pessoas Ah, é tal idade, é tal idade, é com tantos anos. Por quê? Porque a idade, ela não deve ser o único fator que você deve, inclusive, observar. Você precisa ter uma noção do todo. Mas ela também tem como uma referência. Então, o que eu posso dizer para vocês que dá para se trabalhar? Em torno de 4 a 5 anos, já é uma idade que já dá para começar a fazer um trabalho com o telato para crianças, tá? O que vai definir se é 4 ou se é 5 é realmente a questão do desenvolvimento motor da maturidade dessa criança. A criança, em torno de 4 a 5 anos, ela tem que entender o que você está falando, ela tem que responder referente ao que você está pedindo, tem que exigir uma comunicação. E ela também tem que corresponder ao que você pede a ela. Então, se você pede, ah, todos vamos agora ficar de pé, que a criança consiga executar. Agora todos vamos sentar, que ela também consiga executar. Agora nós vamos fazer um círculo. Agora nós vamos que ela entenda a sua linguagem. Porque dessa maneira, você vai conseguir fazer com que ela realmente comece a ser inserida no Pilates Kids, tá? Em torno de 4 a 5 anos, você não vai conseguir implementar e ensinar todos os movimentos do Pilates Kids, porque a criança está em desenvolvimento. Então, mais ou menos nessa idade, você começa a fazer a primeira experimentação. Então, a criança, ela começa a ter o gosto do que é o Pilates Kids, ela começa a ser feito um trabalho de base, né? Então, o que é base? Base é aquilo que vai sustentar o restante. Então, não adianta você querer fazer, ensinar ou dar um exercício para a criança se ela ainda não tem coordenação motora apurada, se ela ainda não tem fortalecimento, se ela ainda não tem consciência corporal. Então, todas essas valências físicas devem ser trabalhadas nessa idade, até que você vá chegar ao momento em que ela vai estar correspondendo àquilo que você pede a ela. Então, você tem que observar, você tem que analisar caso a caso, mas uma das maneiras de você, inclusive, observar é colocando ela para fazer a prática com você. Então, é importante você ter mais ou menos uma idade, mas sempre procure avaliar. Vão ter, de repente, crianças com 5, 6 anos que o desenvolvimento motor pode estar comparado em torno de 4 a uma criança que pode ser já mais estimulada. Então, por isso que não dá para ter exatamente uma idade, não tem que ter, não é tipo corte de escola, né? A criança que faz aniversário até dia 31 de março do ano, ela entra para o ano seguinte, senão ela fica no anterior. Então, não pode ser algo extremista, assim, extremamente delimitado. Tem que ter uma observação, e você vai ser a observação. Se ela conseguir fazer, se ela conseguir entrar, se ela conseguir se adaptar, se você perceber que existe essa crescente com a criança, aí mesmo é que ela já deve permanecer. Então, sempre analise isso, sempre identifique, lembrando também que essa idade, ela é uma idade que exige um pouco mais do professor, exige mais atenção, exige mais controle, exige mais calma. A criança tem menos limite, normalmente, nessa idade. Então, as crianças que vão à escola ou às escolas maternais, elas passam a ter um pouco mais de controle. Agora, se você pega uma criança que não frequenta a escola ainda, que, de repente, está ali entrando para os quatro, às vezes ela não tem muita consciência do que é uma turminha. Então, ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Exige mais, você tem que trabalhar mais ainda a ludicidade, fazer mais lúdico, mais movimentos fáceis. Então, tudo isso vai de acordo com a idade. Então, você precisa entender quais são as fases da criança para que você possa, inclusive, definir. Ah, eu gosto de trabalhar de tal idade a tal idade. Ok. Você não necessariamente precisa trabalhar com todas as idades que possa se trabalhar. Você pode, inclusive, ter uma preferência e fazer um trabalho mais focado para aquela idade que você gosta. Tá certo? Mas, Vânia, e até que idade eu posso levar a criança? Até que idade o método P4K pode ser inserido? A gente sabe, inclusive, que a infância é considerada até os 12 anos. Então, a fase infantil da criança é até 12 anos. Mas, o P4K também tem uma margem de controle, mas, ao mesmo tempo, tem uma margem restra, né? Que vai, realmente, também ser uma avaliação que você vai fazer com cada um dos seus alunos. Então, em torno de 12 anos, a criança tem uma fase que começa a ser inserida, que é entrando numa pré-adolescência. é aquela fase que a criança nem ela sabe definitivamente se ela já é uma mocinha, um rapaz, ou ela ainda é muito infantil. Então, é uma fase que é mais delicada de se trabalhar. E, dentro do P4K, do método que eu ensino vocês, que é o método de ensino para a criança, ela pode se tornar uma fase em que a criança, nessa idade, em torno de 12, 13 anos, se sinta um pouco não adequado para ela, tá? O que eu posso dizer para vocês. Porque a aula, ela é lúdica, ela é recreativa, ela realmente vai estar de encontro com aquelas idades. Então, em torno dessa idade, 12, 13 anos, pode ser que algumas crianças tenham um pouco mais de... Se ela for mais madura, né? Aquela criança mais madura, ela já está mais avançada, ela se sinta um pouco deslocada. Agora, se é uma criança que ela pode ser um pouco mais imatura, ela está um pouco mais... Um pouco mais... Não atrasada, mas ela está demorando um pouco mais para chegar nessa fase, aí não tem problema nenhum, tá? Também você vai perceber na criança. Conforme você vai trabalhando, a fisionomia da criança, ela revela para você se ela está gostando, se ela não está gostando. A fisionomia, o jeito que ela te olha, o jeito que ela interage, você percebe nitidamente se já é o momento de passar ela para uma fase já com aparelhos, se já é uma fase de inserir um trabalho um pouco mais individualizado, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas até 12, 13 anos, eu posso garantir a vocês que é tranquilo de se trabalhar. Então, para você ter uma ideia, dá para se iniciar em torno de 4, 5, até 12, 13 anos. Essa é a faixa que você pode estar trabalhando. O que acontece nessas fases são coisas que, às vezes, vão estar te impedindo de realmente fazer um trabalho. Por quê? A criança, em torno de 12, 13 anos, ela começa a achar e a ter os seus próprios rótulos referente ao Pilates, achando, inclusive, que, às vezes, é muito fácil, ou é só alongamento, ou é só uma atividade que não é prazerosa para ela. E, nesse momento, você precisa fazer a criança testar, tá? Porque ela não conhece, ela não experimentou, ela não sabe. Então, como que ela vai dizer se ela gosta ou se ela não gosta? Se ela nunca fez uma aula, se ela nunca teve a prática disso? Então, quando você tiver crianças maiores e que, às vezes, a resistência é porque elas acham que é de uma maneira, e, na realidade, não é, porque, para quem é do método, sabe que o P4K, inclusive, trabalha alongamento, trabalha, mas não é só aula de alongamento. Então, a gente entendeu como a criança precisa ser desenvolvida e trabalha as necessidades dentro da aula. Então, é importante você fazer essa criança experimentar pelo menos uma aula sua. E aí, você vai conseguir ter mais clareza e fazer ela, inclusive, entender como vai ser a prática. Então, por isso que você precisa ter esses controles. Mas, Vânia, eu não quero lidar com criança mais já próximo da adolescência, eu não tenho muito saco, eu acho meio difícil, eu não gosto. Ok, você pode limitar as idades, não tem problema nenhum. Eu só, realmente, quero alertar vocês de que isso pode acontecer, tá? Então, é importante você ter esse controle. Quando eu comecei na escola e eu comecei assumindo todas as turmas que foram disponibilizadas, e isso também me deu muita base para falar para vocês, porque, quando eu realmente trabalho com fases de idade de crianças e com várias crianças ao mesmo tempo, algumas coisas são aprendidas nesse momento e eu realmente posso dizer a vocês. Terceiro ano, quarto ano em que a criança já está numa fase de mudança, ela tende a achar que aquilo é muito... Ah, isso aí é coisa de criança, isso aí não é para mim, eu já sou mais rapidinho, já sou mais malandrinho, malandrinha, né? E aí você tem que ter um trabalho mais focado naquele tipo de aluno, aquele tipo de realidade, com aulas mais desafiadoras, com aulas realmente que exijam mais para que a criança nessa fase entenda que não é tão fácil assim quanto que ela imagina, que não é tão bebezinho, que não é tão criancinha, e que ela sinta realmente um desafio, porque, na realidade, o piloto é indicado para todas as idades, né? O que vai estar mudando é a maneira de trabalho, é o método de ensino. Então, se ela é tão espertinha, se ela está muito fácil, você já parte com os exercícios que realmente exijam da criança, para que ela sinta que realmente é desafiador, que realmente não é tão fácil quanto ela imaginava, que realmente trabalha o corpo, que não é só alongamento. E aí você conquista essa criança, aí você realmente entende e você mostra a ela que você não está brincando, que não é só brincadeira, que é trabalho sério. E, realmente, nessa fase, é importante se alientar que, nessa idade, ela começa a ter um estirão de crescimento. Nessas fases, em torno de 11, 12, depende da criança, existe um estirão de crescimento, que é quando começa a apresentar dores, porque o próprio estirão do crescimento faz com que a ossificação, né? Que o osso realmente cresça, mas a musculatura não acompanhe. Então, ela pode ter encurtamento, ela pode ter dor, ela pode reclamar. Então, você também pode estar orientando essa criança da importância de ela continuar e dela fazer aula agora. Porque é nesse momento, principalmente, que ela pode desenvolver uma escoliose. É nesse momento, inclusive, que ela pode ter problemas futuros, porque ela deixou, na fase mais importante, algo a desejar. é nesse momento, é nessa idade, que a criança começa a querer ter um pouco mais de presença, ela começa a querer mostrar mais a personalidade dela. Então, ela começa a questionar algumas coisas, ela começa a querer fazer do jeito dela, aí ela foi, os pais davam, normalmente, ah, ela levava o material numa mochila de rodinha, ela já não quer mais, aí ela quer levar só no ombro, e aí começa um problema, que realmente é sério e você precisa abordar isso com a criança também. Então, fale com ela como se estivesse falando com um adulto, porque ela já vai ter conhecimento e ela vai enxergar que ela precisa fazer aquele trabalho. Mostre a ela, inclusive, a pessoas adultas com problemas que foram começadas nessa idade. Então, você tem que mostrar a importância do porquê, que não é simplesmente uma brincadeira, mas que também realmente esse tipo de trabalho vai dar uma base ainda melhor para o resto da vida dela. Ela normalmente vai conhecer pessoas que têm dor, ela vai lembrar de alguém, sempre tem alguém que ela conhece, que tem dores, ou é pai, ou é mãe, ou é tia, ou é avô, enfim, sempre tem alguém. E aí você assemelha o que ela já conhece de dor e de queixas, se ela quer isso para a vida dela. e aí você dá um choque de realidade para ela. Você precisa chocar, às vezes, para que ela se dê conta de que é importante e que não é qualquer coisa e que é um trabalho sério, que é um trabalho que vai fazer ela ser uma pessoa realmente diferente. Mostre pessoas com cifose, principalmente, mostre pessoas com escolhose para que choque ela e que ela se dê conta que se ela não fizer nada, ela tem essas probabilidades. Então, eu não quero que você faça de qualquer jeito, mas que você mostre à criança o quanto ela precisa ser trabalhada, o quanto ela precisa ser analisada e você é o profissional correto para estar trabalhando com ela nesse momento. Entenderam? Então, isso é extremamente importante. Não deixe de qualquer jeito, não diga, ah, tudo bem, não quer, tudo bem. Não, você faz o seu trabalho. Faça realmente ele com responsabilidade, porque realmente um adolescente quando ele gosta também, nessa fase ali, ele arrasta outras pessoas. Se você pega uma criança que é meio líder, ela traz os colegas porque ela entendeu a importância e ela também vai estar te ajudando. Então, é importante você ter esse domínio, ter essa autoridade perante a ela, de que ela te olhe e ela diga, não, realmente eu estou nas mãos do profissional que está me cuidando, que eu não vou ter problemas lá na frente porque eu estou fazendo um trabalho agora. Então, isso também é extremamente importante você fazer. Mostrando, alertando, chame os pais, fale com os pais, faça a avaliação, como eu sempre digo para vocês, avalie a criança no início. Pode ser que você já encontre uma grande tendência escolhosa, uma grande tendência se foze e aí é o momento de você já mostrar para os pais a importância de fazer um trabalho logo. Não espere agravar, não espere piorar, já faça um trabalho, já foque naquele trabalho com essa criança. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela começou comigo há mais tempo, ela já está numa fase que ela está mais para pré-adolescente do que para criança, mas ela gosta da prática, ela se sente bem, ela responde, ela gosta dos pequenos, inclusive, junto com ela. então não é o momento de eu realmente ir lá e cortar o vínculo. Ela vai sentir e eu vou perceber e aí quando eu realmente perceber isso, aí sim a gente indica para uma fase seguinte, tá? Quando você vai estar começando, você pode, inclusive, depois que aprender as fases, saber o que é importante em cada uma delas trabalhar, você pode escolher, né? Você pode, ah, eu quero escolher ficar com os mais pequenos porque eu sou mais, eu gosto de fazer mais a ludicidade, eu gosto, inclusive, de conversar com as crianças, então é aquele profissional que tem mais facilidade de trabalhar com criança, porque você vai ter que falar com ele com mais carinho, você vai ter que abaixar, você vai ter que ter uma outra comunicação com a criança mais pequena do que você tem com o maior, então você vai ter uma facilidade ou também você vai gostar de trabalhar com todos e aí ok, desde que você saiba se posicionar, o tipo de aula com uma criança de 10, 11 anos é diferente de uma criança de 4, 5, você não pode dar a mesma aula, você não pode ter a mesma linguagem, você não pode ter o mesmo incentivo, você não pode ter a mesma maneira de trabalhar, porque aí você vai estar muito distoante ou se você tiver que atender alunos com faixas etárias diferentes no mesmo horário, você vai ter que dar mais atividades para aqueles que estão mais avançados e você vai ter que acompanhar um pouco mais com aqueles que estão menores e aí depende muito da sua observação, da sua forma de estar tendo essa autonomia dentro da sua aula, tendo essa motivação de saber lidar com aquele, conseguir motivar o que está mais avançado e dar a base, dar a sustentação para quem está começando, então isso faz a grande diferença, principalmente quando você está entrando, eu realmente indico para as pessoas que se elas puderem fazer as turmas um pouco mais homogêneas é ótimo, mas no início não é tão fácil, por quê? Porque você está começando, então é um lá que o outro que vai estar buscando logo no início, então você começa com o que você tem e depois você vai separando, a gente começa a fazer, até porque a base ela vai ser praticamente igual a todos, você inclusive, vou começar com um aluno, com uma turminha de alunos com 10 anos, eu já vou começar os exercícios? Não, você começa na base, porque eles não têm base, eles não sabem o que é princípios, eles não conhecem o método, então você precisa fazer a base também dessas crianças, entenderam? E aí você segue depois, então a base ela praticamente é base para todo mundo, a maneira de ensino que ela é um pouco diferenciada, a linguagem, alguns movimentos, algumas orientações, mas muitas vezes a criança, ela inclusive, ela gosta de ser tratada com atenção, então às vezes o que você vai mudar não é só a atividade, mas você vai trabalhar com a criança maior com um posicionamento seu diferente, a sua linguagem vai ser mais diferente, às vezes a brincadeira, a atividade, o exercício é o mesmo, o que vai mudar é a própria entonação da voz, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, se eu pegar uma caneta e dissesse para a criança, uma criança pequenininha, eu vou dizer assim, olha só, eu estou com uma caneta aqui, gente, e olha só, vocês querem ver que essa caneta ela fica bem molezinha? Quer ver? Olha só, olha a mágica da prof, olha ali, você está vendo que ela ficou mole, você fala com a criança pequena de uma linguagem da criança, agora, vamos imaginar que essa caneta ela é uma boneca, onde será que seria a cabeça dessa boneca? E aí, você vai falando com a criança, fazendo, estimulando ela a realmente entender que aquela caneta naquele momento e uma criança de 5, de 4, 5 anos, ela inclusive enxerga uma boneca, você tem uma caneta, mas ela tem o desenvolvimento dela e o lúdico dela consegue ver uma boneca, se você disser, olha só, aqui tem os cabelinhos, ela está como se fosse com um rabinho, aqui os olhinhos, o corpo dela bem magrinho, então ela enxerga isso, isso, uma criança pequena. Já uma criança pré-adolescente, se você fizer essa mesma coisa, ela vai dizer, essa prof está louca, onde já se viu, olha o tipo, onde é que ela está vendo uma boneca? Então, por isso que você tem que ter a linguagem diferente, por isso que você tem que conhecer a criança, porque senão você vai fazer um papel de mico, você vai pagar, você vai passar vergonha, porque a criança vai ficar te olhando, enlouqueceu, o que será que deu na prof hoje? Então, você precisa entender, a criança maior, você vai dizer, vocês já viram, eu quero ver quem consegue, vocês já viram isso, vocês que são realmente, olha, essa linguagem para o adulto, para a criança mais, mais próximo de 10, 12 anos, você já viram aquela dinâmica, em que o próprio mágico, ele faz uma dinâmica com uma caneta, e a gente olha a caneta, ela está muito rígida, mas ao mesmo tempo, ele faz uma técnica e ela se torna molenga, e aí você faz, então você entende que a linguagem, a experimentação, tem que ter de formas diferentes, tem que ser de formas diferentes, para que você, inclusive, chegue a entender melhor aquilo que você está mostrando, então, toda vez que você for fazer algo com a criança, você tem que entender que fase ela está, qual é a abordagem, como eu vou falar, e aí você realmente faz a abordagem da maneira adequada, mas realmente, gente, não tente trazer crianças muito pequenas, né, então a idade ideal não é com dois anos, não é com um ano, não é de qualquer jeito, né, não é assim, você precisa ter uma idade de corte, sim, é importante você ter, você precisa entender que dentro dessa idade a criança vai passando por fases, e você precisa fazer um trabalho adequado a cada fase, mas você precisa ter um início, né, para que você possa se posicionar, para que você não chegue às vezes mães com crianças de um ano, mães com crianças de dois anos, porque o que se trabalha nessa idade é muito mais questão motora, então não é um trabalho com pilates, não adianta, tá, então não aconselho você pegar a criança muito pequena, é muito difícil de trabalhar, é difícil de lidar, ela não consegue corresponder ao que você está fazendo, ela não consegue dar o estímulo, e aí o que acontece com o professor que não consegue dar com o instrutor ou com a prof de pilates ou com a própria físio, você não consegue ver resultado, e aí você se frustra achando que o problema é seu, mas na realidade não é o problema nem seu nem da criança, o problema é que não está na hora aquilo, então você realmente pode estar se equivocando por uma falta de orientação com a idade adequada, tá, então é importante ter essa idade, extremamente importante, fundamental que você leve isso e que você realmente tenha essa clareza, né, Ah, Vânia, eu vou definir, inclusive começar com cinco, ótimo, eu, Vânia, eu, Vânia, depois de praticar, depois de trabalhar com vários anos com crianças e continuar trabalhando, eu tenho uma fase de idade que eu gosto, né, que eu julgo, ah, essa idade é a melhor, é a que eu realmente gosto mais, mas se eu falar, eu vou estar induzindo você também, né, mas dentro dessa idade vai ter a tua personalidade de você estar gostando de fazer um trabalho naquela idade, então é importante que você experimente todas, pra que você já não chegue sem saber, ah, não, mas eu acho que eu não vou gostar, às vezes você vai fazer e você vai ter uma afinidade que você imaginou que não teria, né, então eu sempre achei a criança mais adulta, mais perto da pré-adolescente deve ser meio chato, e não, e eu realmente tenho facilidade de trabalhar com criança entre 11, 12 anos, 10, 12, porque eu gosto de trabalhar com a criança, eu gosto de mostrar pra ela a realidade, eu gosto de explicar esse movimento, a gente tá fazendo por causa disso, ele vai te ajudar nisso, sabe, então a criança que tá naquela fase ali, que ela não sabe, né, como se portar, ela gosta de ter explicação, ela gosta de se sentir importante, ela gosta que você dê atenção a ela, então é tranquilo de trabalhar, já a mais pequenininha, ela te exige mais mesmo, tá, então, por exemplo, ela quer fazer a aula, mas ela não fica muito na aula, então ela quer estar junto, mas ela meio que quer fazer o que ela quer, ela quer brincar o tempo inteiro, ela não quer responder muito ao que você tá inserindo, então é mais difícil mesmo, tá, se você não tem domínio, se você nunca experimentou, ali 4, 5, é complicadinho, então, dos 6 em diante, se torna mais fácil, pra você realmente ter mais controle, tá, mas dá pra trabalhar sim, por que que eu tô dizendo dá pra trabalhar? Porque, inclusive, você pode pegar a fase da criança nas escolas maternais que são ali, que estão no pré 1, pré 2, tá, que elas vêm antes, né, que aí tem mais crianças pra você abordar, não precisa ser uma escola grande, você pode começar com escolas pequenas também, levando um trabalho na própria escolinha, na própria fase, em que às vezes tem muito menos opção, né, se a gente se der conta, as escolas maternais ali, as escolas infantis, elas têm ainda menos atividade pras crianças, normalmente é balé, pras meninas, e tem alguma coisa de atividade, futebol, alguma coisa assim pros meninos, então, quando você entra com algo que pode ser inserido dentro da escola infantil, tanto pra criança, tanto pra menino quanto pra meninas, ainda é mais benéfico pra aquela escola maternal, tá, então, realmente também é uma possibilidade, e aí é em torno de quatro, cinco anos, tá, então você tem que ter, aí também, você vai trabalhar só com aquela idade, então, também se torna algo fácil de você fazer, por quê? Porque você vai estar sempre com aquela identidade, de falar com ela da mesma maneira, de estar sempre relacionando algumas coisas, levando muito ludicidade, tendo muito material, né, pra que a criança realmente corresponda. Nessa idade, vai uma dica ali, né, na verdade eu não ia falar disso, mas vou dar uma dica de ouro pra vocês, nessa idade, não dá pra ter muita repetição de movimentos, a criança não faz, não faz dez, doze repetições, ela faz quatro, cinco, no máximo, você já tem que trocar, e aí você tem que estar estimulando meio que o tempo inteiro, fazendo junto, falando, e aí realmente é uma maneira de você se dar conta. Gosto disso, gosto de fazer junto, gosto de me comunicar o tempo inteiro, gosto de estar trocando, gosto, ok, essa idade é pra mim. Não gosto disso, ficar o tempo inteiro, ter que fazer junto, aí você tem que pegar uma idade um pouquinho maior, que aí não precisa você fazer junto, você vai falando, você demonstra um, exercício dois, e o resto você vai corrigindo, orientando e tal, é uma maneira diferente de se posicionar. Mas essas idades, elas são importantes serem trabalhadas, sim. Se caso você não quiser, daqui a pouco faça uma parceria com outra profe que possa estar pegando essa idade e ao gostar dessa idade você assume os outros, né? Então, tem tantas oportunidades, gente, tem tantas possibilidades que basta você ir realmente a fundo, tá bom? Então, essa é a maneira que eu quero que vocês entendam, que existe a idade, sim, que você precisa levar essa idade a sério, que você precisa conhecer, não é de qualquer jeito, não é qualquer brincadeira, não é qualquer exercício, não é qualquer coisa, é conhecer o que você tá fazendo, é conhecer a fase da criança, é saber que se você não fizer o que precisa naquele momento, vai faltar lá na frente, ou se você exige muito da criança, ela não vai corresponder. Então, por isso a gente precisa conhecer o desenvolvimento, conhecer como ela se porta, como é aquela atividade, como realmente aquilo vai influenciar pra que ela se torne uma criança que vai ter facilidade depois que teve uma boa base. E aí você segue a continuidade do método até que ela realmente vá progredindo, né? Sempre olhando, ressalto novamente, sempre olhando o desenvolvimento de cada criança. a idade é um fator, não é o único. Ele tem que ter, ele tem que ser uma referência, mas não realmente o que vai definir. O que vai definir é você botar a criança fazer e você realmente analisar se ela corresponde àquela idade ou se ela não corresponde. Certo, gente? Bom, vamos lá respondendo as perguntas, tá ok? Com crianças menores o repertório deve ser muito maior. Sim, você precisa planejar mais aulas, mais movimentos, desculpa. Você não necessariamente precisa fazer vários exercícios, você precisa fazer várias variações no mesmo movimento. Então, por exemplo, primeiro o braço pra cima, depois o braço pro lado, depois o braço pra frente, depois o braço pra trás, depois o braço pra baixo, entendeu? Já uma criança adulta você faz um círculo, né? Uma criança maior você faz um círculo. O que você tem que planejar e você tem que ter em mente é que você vai ter que quebrar em mais etapas e realmente ir dando mais, estimulando mais, falando mais, tendo mais variações de cada movimento, né? Então, algo que seja simples pra uma criança maior, pra criança mais pequenininha é mais difícil. Então, você tem que ensinar um pouco mais. Mas vamos supor, um dos movimentos que eu sempre faço com as crianças é girar o ombro, né? Então, uma criança maior, você diz pra ela, então a gente vai girar o ombro, gente, gira bem grande, tá? Inclusive, eu tô precisando, né? Ó, já é, sinto bem fazer isso. Então, você diz pra criança, gira o ombro, né? Grande, né? Um círculo bem grande pra trás. A criança pequena, ela não entende, ela não consegue fazer um círculo. Daí, você tem que dizer pra ela, agora todo mundo, ombro lá na frente, aí ela vai. Agora, ombro lá na orelha, aí ela vai. Agora, o ombro lá atrás, aí ela vai. Agora, o ombro lá embaixo, aí ela faz. Vocês entendem que a linguagem tem que ser diferente e a maneira de ensino também? Então, você vai repetindo com a criança pequena, passo a passo, já a criança maior não tem a necessidade de você fazer isso. Ou você vai fazer uma vez só pra ela entender o movimento e depois você dizer, agora a gente vai fazer ele mais fluido, um movimento mais contínuo, não é ele em pedaço, né? Quebrado. Mas ele mais em movimento, mais fluido. Então, essas orientações e esse entendimento você tem que ter pra você realmente não se frustrar. Se você chegar pra criança, vamos fazer giro de ombro pra trás, a criança pequena vai fazer assim. Ela vai fazer pra cima e pra baixo porque ela não sabe o que que é. Entendeu? Então, você precisa saber pra realmente orientar. Entenderam? Tinha uma pergunta mais pra cima, não sei se a pessoa continua aí, que eu disse que ia responder no fim. como eu começo uma aula de pilates? Pelo começo. Peguei, né? Na realidade, a aula de pilates, ela deve ser sempre iniciada, perguntando como a criança está e começando de uma maneira que você prepare a criança para a aula. Você nunca deve começar uma aula e diretamente promover pro exercício. sempre prepare o corpo, aqueça aquele corpo, prepare ele pra aquilo que você vai fazer durante a sua aula. Então, tem que existir algo que está no início. Assim como tudo tem no início, Como eu inicio a aula? Preparando esse corpo pra aula que você vai dar. É assim que a gente orienta, tá? Sinta a dificuldade de trazer a criança maior pra conhecer e experimentar. Você, inclusive, deve fazer a seguinte maneira. Olha só, você pode desafiar. Eu acredito que você acha que a aula de pilates pra criança é só alongamento. Alguém já falou isso pra vocês? Se alguém já falou isso pra vocês, eu quero que você realmente venha experimentar e tire as suas próprias conclusões se tu acha que isso realmente é alongamento. Então, você desafia a criança pra que ela tire as próprias consequências, as próprias conclusões. Então, quando você fala pra criança de uma maneira que ela acha que já sabe, que a criança maior ela diz, ah, eu já sei o que é. Ah, mas isso é chato. Isso acontecia também com as crianças maiores quando eu tive, quando foi o primeiro ano, né? Então, aquela criança diz, ah, que saco, sora. Eu falo assim, que saco, sora. Queria estar jogando futebol e tal, e tal, e tal. Então, é desafiador, é, porque na escola, no meu caso, né, ali, a pessoa tá perguntando, no meu caso, a escola, todos tinham que fazer. Então, mesmo aquela criança que não queria fazer, ela tava lá. e eu tinha que lidar com aquela criança que não queria fazer e que, inclusive, queria sabotar o restante da tua aula. Então, quando a criança faz isso, você desafia, você contesta, você mostra pra ela que não é tão fácil quanto ela imagina, que não é só aquilo ali como ela acha, e você faz ela experimentar. Então, quando ela experimenta, ela, inclusive, vê que não é o que ela achava. porque não só a criança, gente, mas muitas pessoas acham que pilates é só alongamento. E é aí que tá, realmente, a diferenciação do método P4K. Porque a gente tem que entender que não dá pra fazer aula de alongamento com criança. Pode ter um momento, pode, mas nunca pode ser uma aula inteira de alongamento, que a criança vai odiar a sua aula. Ela vai achar que aquilo é fisioterapia, não falando mal da fisioterapia, mas porque aquele momento a fisioterapia foi indicada pra aquele tipo de tratamento. Dentro da criança, se ela não tem que fazer a fisioterapia por nenhum tipo de lesão, por nenhum tratamento, você não pode levar a aula de pilates como uma aula que faça a criança querer ir embora. Aí, por que a RPG realmente perdeu o mercado? Porque se tornava muito chato, ficava muito monótono, sempre a mesma coisa, não tinha tração, não tinha nada que conquistasse. Então, você tem que entender que você tem uma missão de conquistar a criança. Então, desafie, teste ela, diga, olha só, eu vou estar fazendo uma aula que é uma aula experimental e eu gostaria que você realmente experimentasse ou que você viesse ver se realmente é o que você julga ser. E aí, a criança experimenta e é aí que você conquista a criança, porque ela tem na cabeça dela que é algo e aí ela vai dizer, poxa, mas não era nada que eu estava pensando, eu gostei. Entende? Então, você tem que fazer isso e não simplesmente achar, ah, mas ela disse que não quer fazer aula de alongamento. Mas quem disse que o Pilates quis dizer alongamento? Entende? Então, você tem que contestar, porque a maioria das pessoas não sabem e elas julgam pelo que elas acham que sabem. E aí, é a maneira e é o posicionamento que você, como profissional, tem que saber argumentar, tem que saber, inclusive, conquistar a criança para que ela permaneça e que ela saia de lá dizendo assim, a gente fala aqui no Zoom, bate, poxa, eu achei que era só alongamento, achei que fosse isso e na realidade é bem diferente do que eu imaginava. E aí, a coisa começa a engrenar e aí você pode ter, inclusive, a sua agenda com várias outras faixas de idade para se trabalhar. Entenderam, gente? Então, tem que ter isso. Você, como profissional, tem que saber e eu sempre falei e tem um vídeo meu, inclusive, no próprio YouTube para quem não sabe, tem o meu canal Ivânia Dalbelo, vai lá. Eu, inclusive, digo que a gente precisa saber vender o que nós estamos fazendo. Você precisa falar para a pessoa o que realmente ela vai ter e não simplesmente você dizer assim, ah, tá, você achou que era isso, ah, tá, ok. Se você não disser quem que vai dizer? Ninguém, porque você é a pessoa profissional do momento, você é a professora de pilates para criança, então você tem que resolver esse questionamento, tem que fazer ela entender que não é o que ela queria ou então que é o que ela queria. E aí, sim, as coisas vão começar a ter uma outra visão, tá bom, gente? Desafie, conteste, faça ela vir, faça ela querer, faça ela experimentar, e aí você diz, ah, primeiro, como é que tu sabe se tu gosta de uma comida ou não? Né? Então, a criança, ela sabe dizer, ah, porque, ah, eu não gosto disso, mas tu já experimentou? Tu já comeu? Tu já vivenciou? Tu já fez? Se ela já fez, inclusive, às vezes, pode correr o risco de você pegar uma criança que teve uma experiência ruim, porque ela fez uma prática de pilates que, de repente, aquele profissional, na época, não sabia o que fazer. e aí ele fez o que ele achava e faz o quê? Ele fez o melhor dele naquele momento. E naquele outro, na segunda posição, no caso, na segunda experimentação, ele vai ver que aquele, aquela maneira de ter aula de pilates é diferente da que você faz, que a sua é diferente. E aí você realmente vai mostrar pra ele que dessa maneira, com essa metodologia, dessa maneira de trabalho, a aula é diferente. Ela tem as mesmas, às vezes, a mesma base, sim, mas o resultado é diferente. O caminho a percorrer é diferente. E aí você, sim, faz a criança entender de maneira diferente. Quem aí nunca pegou um aluno ou um paciente que teve uma uma má vivência anterior? Quem aí nunca pegou? Eu cansei de pegar no estúdio, inclusive, quando eu era, quando eu trabalhava com adultos, que ele chegava e dizia, nossa, mas eu fiz ou alguém me falou que fulano fez, não resolveu, não adiantou. Por que, gente? A gente sabe que no mercado e não só na área de quem trabalha com fisioterapia, com profissional de educação física, médio, todos temos os profissionais capacitados, os profissionais bons e também os profissionais que não são tão bons. Então, você tem que ter essa clareza, você tem que saber como se portar realmente para que você possa fazer a diferença na vivência daquela pessoa. Entenderam? Então, essa é a maior, esse é o maior diferencial. No contexto escolar, há necessidade de um direcionamento mais lúdico, didático e com direcionamento? Sim. No contexto escolar, você tem que ter, inclusive, um planejamento mais a longo prazo, com o objetivo do que você vai estar trabalhando em cada uma das idades. isso é importante e aí também vai ser mais fácil na escola, porque a criança na escola, dentro da escola, ela já vem mais separada por idades. Então, é mais fácil você lidar quando a criança já está prontinha. As dez crianças estão nas mesmas fases e aí é mais fácil de você fazer um trabalho com essas crianças. Mas, realmente, é preciso ter um direcionamento lúdico, não só na escola, mas também no estúdio, para que ela tenha essa vivência também. Tá bom? Dá para trabalhar apenas com solo e acessórios? Não só dá como deve, não é aconselhável você fazer no meu método que eu ensino no P4K com os aparelhos. Os aparelhos não são indicados para crianças, os aparelhos não têm ergonomia e nem o tamanho para as crianças. Então, não é indicado, eu não indico, porque, na realidade, não dá, não cabe o método dentro dos aparelhos. Para quem realmente quiser aprender mais sobre a metodologia que é o método de ensino, vai perceber que se torna inviável ter o uso dos equipamentos. Você não tem aquilo que precisa para fazer a criança gostar. Quando você trabalha com os equipamentos, a criança, ela tende a ter curiosidade, ela tem, ela acha, ela acha legal, porque tem mola, porque tem algo, que o carrinho anda, porque ela se pendura. Mas, na realidade, você precisa ficar fazendo um trabalho muito direcionado para aquela criança. E aí, não entra no contexto da ludicidade que eu ensino vocês a ter. Que é isso que faz a criança querer voltar toda a aula. tá? Então, tem que trabalhar, e eu, inclusive, oriento vocês a trabalhar o início. Se trabalha a base, e a base do método Pilates é solo. Por isso que a gente trabalha a base, tá? Vânia, quantas crianças você aconselha a trabalhar por turma? Depende muito do tamanho da sua sala, tá? Ah, Vânia, qual o teu espaço? O que vai delimitar é quantas vão caber. Se você é profissional e você tem habilitação para trabalhar com várias crianças, tem licenciatura, e pode trabalhar com turmas, você pode trabalhar o trabalho, inclusive, na escola, com turmas de 25. 25, 20, tem turmas menores. Então, você tem que sentir o jeito que você tem o campo, no caso, né? Quanto é o tamanho da sua sala para estar abordando isso e quanto, realmente, você vai ter esse jogo de cintura. Porque trabalhar com 10 é uma coisa, trabalhar com 25 é outra. Então, tem que ter mais domínio, tem que ter mais agilidade, tem que ter mais consciência, tem que ter mais conhecimento, tem que ter um olhar mais panorâmico, mais rápido. Tudo é mais rápido, porque é mais crianças, tá? Então, na realidade, Estela, que está me perguntando, inclusive, perguntou no Facebook, agora que está aqui no Instagram, é isso que vai delimitar, tá? Vai delimitar quantas crianças você tem controle, quantas crianças cabem na sua sala e quantas crianças você realmente vai fazer um bom trabalho, tá? E o que acontece? Às vezes a pessoa diz, ah, mas é muita criança, a quantidade facilita pra você, facilita nas atividades, facilita na estrutura, facilita em mais coisas pra se fazer, facilita na parte lúdica, então, turmas é essencial pra que você faça. E antes que alguém me pergunte, ah, mas é aconselhável fazer turmas com criança? criança é aconselhável, criança gosta de criança, criança gosta de fazer aula com criança, ela não gosta de ficar sozinha, criança não brinca sozinha, por isso que a gente usa o método em turmas, e a turma pode ser de três, pode ser de quatro, pode ser de dez, pode ser de vinte, pode ser de vinte, como é o caso de algumas que eu já utilizei, tá? Então, você deve, inclusive, usar as turmas. Acessório, tudo bem com o Teraband? Ontem eu falei sobre os acessórios, tá? Ontem eu expliquei tantos acessórios que podem ser utilizados, desde bola, gente, corda, bambolê, acessórios que às vezes você não valoriza, e ele pode fazer diferente, uma diferenciação gigantesca na sua aula. Não é só os acessórios do próprio Pilates, é outros acessórios que a gente utiliza com a criança, inclusive, acessórios que fazem o mesmo trabalho do que o próprio acessório, que às vezes você paga muito mais caro para ter ele, você tem com um acessório similar que dá praticamente o mesmo resultado, tá? Então, você pode e deve usar muitos acessórios, mas ontem, inclusive, eu dei a dica, né? Como usar, como realmente estar levando isso, se leva todos os acessórios ou se não, a gente falou sobre isso. Então, gente, era isso, gente, o meu muito obrigado, fiquei muito feliz pela interação de vocês, tá bom? Agora eu fui, tchau, obrigado, a gente se vê segunda às 7h7. Tchau, tchau, gente.